Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado, professor Robert Bezerra, com mais um vídeo aqui para o canal Eu, Advogado. E antes, 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 antes de eu trazer mais um conteúdo de grande relevância, o que eu quero te pedir? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e me siga também lá no Instagram, arroba Robert Bezerra, onde nós conseguimos estreitar ainda mais os nossos laços. Você vai poder acompanhar o meu dia a dia, vai poder fazer perguntas. Então me segue lá no Instagram, arroba Robert Bezerra, e, gente, ó, tá chegando a websérie 10K, Advogando nos Juizados. Se você quer saber como construir esse salário mensal Advogando nos Juizados, clica no link que tá aqui embaixo na descrição pra você poder fazer parte desse evento gratuito. Show de bola? Hoje, um vídeo sem edição, sem vinheta. Eu tô gravando aqui, ó, agora dia 15 de setembro de 2022, agora 1h48 da tarde. Eu vou terminar de gravar, eu vou subir direto esse vídeo para o YouTube. Uma pergunta que sempre chega pra mim. Robert, por que que algumas pessoas ganham dinheiro na advocacia e outras não? Por que que tem gente que trabalha pra poder pagar contas e outros conseguem ter uma prosperidade, conseguem ter ali uma carreira, uma advocacia abundante? Por que que tem gente que consegue ter condições de abrir o próprio escritório e eu, até o momento, eu não consigo? Eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo investir, eu não consigo dar o próximo passo. E isso nós vemos dia após dia no mercado, nós vemos dia após dia na advocacia. Eu garanto que vocês, cada um de vocês, conhece um perfil, um tipo de advogado dessa forma. Um que ganha dinheiro, que vive da advocacia, que tá bem, e o outro que tá contando moeda, que tá na pindaíba. Aí você fala pra pessoa, esse daí sou eu. Esse daí eu me identifiquei, meu Deus do céu, parece que foi algo do céu que veio pra mim, que é Deus falando comigo. Então se esse for o seu caso, acompanha aqui até o final. Legal? E pra você também, que tá querendo majorar ali seus resultados, tá querendo melhorar, tá querendo expandir, acompanha aqui, porque o conteúdo é de grande relevância. E ó, presta atenção, o ouro está no final desse vídeo. Não adianta você pegar ali, correr, adiantar, mexer ali com o pauzinho no vídeo, pra poder ir logo pro final, porque senão você não vai entender. Então, vem aqui comigo, que eu vou colocar no trilho você, eu vou também te passar a melhor informação possível. Presta atenção, eu já treinei milhares de advogados em todo o Brasil. Eu rodo o Brasil de forma presencial desde o ano de 2016, desde o início de 2016. Ou seja, eu tô um tempinho aí na estrada. E eu tive oportunidade de percorrer 22 estados do Brasil. Então, além de ministrar os treinamentos e as mentorias que vocês conhecem, eu também estive presencialmente apertando a mão ali de milhares de advogados em todo o nosso Brasil. E o que eu pude perceber, legal? O que eu pude perceber nessas viagens aí, nessas andanças? Existe ainda, dentro da advocacia, uma dificuldade muito grande. Técnica? Não. Processual? Material? Não. Mas uma dificuldade em prospectar clientes. Em conseguir atingir, em conseguir alcançar os clientes. E, alguns, às vezes, conseguem alcançar os clientes. Fazem dezenas de atendimentos. E não conseguem converter nenhum contrato. Por que não convertem contrato? Porque essas pessoas, elas não aprenderam a vender. Entenda uma coisa. Antes de você vender algo, você tem que definir. Peraí. O que eu faço aqui dentro do escritório? O que eu tenho de serviço? O que eu tenho de produto para poder oferecer? E ali você vai montar a sua estante de produtos, a sua estante de serviços. Baseado nisso, você vai para a produção de conteúdos. E aí tem gente que diz, pessoa, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar honorários no início. Tem como fechar com contrato? Fechar contratos com clientes que pagam no início? Tem. Mas, para isso, você vai precisar de uma estratégia específica. Voltado para serviços que você vai oferecer para o seu cliente e que são, por exemplo, aquelas ações que se pagam os honorários no início. Se você for atuar em ações no Juizado Especiais Cíveis, em sua grande maioria, você vai fechar contratos de êxito. Aqueles clássicos contratos que pagam 30% ao final da ação. Isso é ruim? Não. Você está montando um salário a médio e longo prazo, porque uma hora esses resultados começam a jorrar. Então, gente, receber honorários no início é importante? É bom? Óbvio que sim. Agora, não é porque você quer receber honorários no início que você vai desperdiçar aqueles clientes que querem pagar apenas ao final. Porque senão você está abrindo mão de uma poupança. Você está abrindo mão de construir um salário futuro. E a sua advocacia não vai acabar na próxima esquina, não é amanhã. Isso daqui não é o shake derbalife que você vende para poder complementar a renda. Eu quero que a advocacia seja a sua atividade principal. Alguns de vocês ainda às vezes desenvolvem uma outra atividade, vende bombom, vende chocolate, dirige Uber. Às vezes trabalha no período da noite ali em outro lugar, faz um bico de segurança, faz qualquer outro negócio para complementar a renda, porque ainda não vive da advocacia. Agora, o que eu quero te mostrar é que dá para você poder viver da advocacia, dá para você crescer, dá para você avançar. Para de ficar se olhando e ficar se achando coitadinho. Ah, meu Deus do céu, para mim não dá, para mim não tem como, eu não tenho sorte, ó céus, ó terra. Para com isso. Deixa de ser fresco. Para com essa atitude de homem, de mulher fraca. Se você já se tornou advogado, você passou pelo que é mais difícil, pelo caminho mais difícil, que é fazer os 5 anos de faculdade, alguns fizerem 6, 7, 8, enfim, não vou entrar nesse mérito, e passar no exame de ordem, independente do tempo que você levou para poder passar no exame de ordem. Mas você avançou, você venceu. Agora, o conhecimento que você adquiriu lá na faculdade, isso basta para você agora deslanchar, para você conquistar os seus clientes? Não. Você vai ter que aprender a vender. Você vai ter que, para vender, você precisa de gente, então você vai precisar aprender a fazer o seu marketing. Fazer um marketing bom, um marketing efetivo, atraente. E aprendendo a vender, aprendendo técnicas de persuasão, você consegue o quê? Converter esses contatos, esses leads, em contratos efetivos. Então, veja só. Consegui ali essa conversão de contratos efetivos. Bacana. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você fazer uma boa gestão do seu escritório. Hoje, muitas pessoas, elas quebram, correm um sério, um grande risco de quebrar, porque não fazem uma boa gestão. De pessoas, não fazem uma boa gestão de processos, não fazem uma boa gestão financeira. E tudo isso é importante, é fundamental para você poder ter ali uma longa carreira e uma carreira de sucesso na advocacia. Então, por que que hoje, por que que hoje tem gente que, com um ano de carteira, consegue um bom resultado, consegue ter sucesso, consegue comprar um carro, consegue comprar uma casa? E não é pessoal que está mentindo ali para poder te vender um curso ali, só para poder falar, ah, não, eu estou tendo sucesso aqui, pego o carro do tio, da mãe, pego a herança ali que recebeu e compra para dizer que tem sucesso. Não, eu estou falando de gente que bota realmente a cara a tapa, trabalha, se entrega e consegue resultado. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm acesso às ferramentas e às técnicas corretas para poder crescer, para poder expandir. Elas se tornam vendedores, mas se tornam também verdadeiros gestores dos seus escritórios. Legal? Então, presta atenção aqui. Para você poder crescer e avançar, hoje a gente está aqui no dia 15 de setembro. Dá tempo de conquistar resultados daqui até o final do ano? Ainda dá. Dá tempo de você avançar? Dá tempo de você crescer? Dá tempo de você conquistar? Dá. Mas para isso, você vai precisar começar a mudar a sua mente. Você vai começar a um processo agora de desenvolvimento que é dessa parte que são habilidades, são técnicas que às vezes você carece até agora. Se você não tem condições de investir num curso, de investir num treinamento, cara, segue assistindo aqui o canal do YouTube. Agora, se você tem condições de dar um próximo passo, faça um treinamento, seja comigo ou com outra pessoa. Legal? Seja comigo ou com outra pessoa. Qual é a pessoa que você confie? Se você falar para a pessoa, eu não tenho confiança no seu trabalho, não sei se o seu curso é bom, não venha. Eu não estou aqui para poder te convencer a fazer um treinamento meu. Eu estou aqui trazendo conteúdo gratuito, assiste quem quiser e as pessoas que decidem fazer parte de um treinamento meu, elas chegam aqui com as suas próprias pernas. Aconteceu, por exemplo, com o Gustavo Rich, Gustavo Rich, que veio aqui para a mentoria, fez a mentoria Black e está fazendo ali, está no início da carreira, mas já está construindo um salário além, além. Ele já ultrapassou a barreira dos 10 mil por mês, dos 10K por mês. Exemplo do Rodrigo Klosterman. Um ano depois da mentoria, 196 mil faturado. O ano passado, 890 mil faturado. Eu falei para ele, esse ano eu não aceito menos do que 7 dígitos. Leonardo entrou na mentoria no mês de dezembro, quando foi janeiro, fechou 45 contratos morando no bairro de Bangu, sem escritório, sem aquela pompa toda nas redes sociais, mas fazendo o que deve ser feito, aprendendo a fazer marketing, aprendendo a vender e aprendendo a persuagir. Então, assim como essas pessoas conseguem obter resultados, você também consegue. Ninguém tem nada de especial, tem nada de além, nada de, meu Deus do céu, que coisa fantástica para poder, que essa pessoa tem, ela nasceu com a bunda virada para a lua e por isso ela vai conseguir o resultado extraordinário. Não, são pessoas normais, pessoas comuns. Eu mesmo, eu não tenho nada de especial, eu não tenho nada de extraordinário. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Como eu, você, a mesma coisa. A única questão é que, talvez eu tenha começado antes e talvez eu tenha um conhecimento que você ainda não tem. Mas daqui a pouco, no futuro breve, quem sabe, eu não estou aqui assistindo um vídeo seu, aprendendo com você uma habilidade que eu ainda não tenho. Então, a vida funciona dessa forma. Agora, para poder crescer, para poder avançar, você vai precisar investir tempo, vai precisar estudar, você precisa se dedicar para você aprender aquilo que é necessário para poder avançar na sua advocacia. Bacana? E, ó, como eu prometi que eu ia deixar o ouro para o final, eu ia deixar o ouro para o final, eu vou deixar um presente aqui para vocês. É a última vez que eu vou disponibilizar esse presente somente para quem está aqui no YouTube. Se você for lá no meu Instagram agora, você vai ver que eu não estou oferecendo desconto, não estou oferecendo nada para a turma da Mentoria Black. A Mentoria Black é o melhor treinamento que eu tenho e é o melhor treinamento do mercado sobre marketing, vendas, persuasão e gestão. Ali é para você já conseguir excelentes resultados daqui até dezembro. Você mudar o seu Natal, mudar as suas férias. Então, eu estou liberando aqui só para quem está assistindo esse vídeo. Então, para isso, você vai ter que me provar que você está assistindo. Dá um print aqui nesse vídeo, ó. Dá um print no momento. Beleza. É a última vez que eu estou disponibilizando. Estou liberando aqui bolsas de 50% de desconto para você poder fazer parte da Mentoria Black. Vai lá no Instagram, me chama no direct, arroba robertsbezerra, robertscutemundobezerra com S, me manda uma mensagem no direct, manda essa foto e fala, pessoal, eu quero a bolsa de 50%. Você vai entrar de forma imediata na Mentoria Black. Você vai fazer parte de tudo isso junto comigo. Legal? Nós vamos caminhar, nós vamos avançar, vamos conquistar esses resultados daqui até o final do ano. Eu quero que você entre em 2023 voando, bombando. Então, é o desafio que eu deixo para cada um de vocês. Tchau, doutores e doutoras. Então, é isso. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixe seu like e também me chama lá no Instagram, arroba robertsbezerra. Até o próximo vídeo.